Acesse o conteúdo da 10ª edição da Expert XP. Palestrantes internacionais compartilham suas visões sobre o novo futuro. Veja a cobertura do evento nos sites da Época Negócios e Valor Econômico e assista ao conteúdo em expertxp.com.br Quando vai fazer um investimento, você tem que decidir onde vai. E os que estão investindo em farmacêuticos, em software, olha, nossa economia é baseada em serviços. Nossa maior exportação nos Estados Unidos é serviços, é inteligência, é propriedade intelectual, como música, software, patentes. Então, nós temos que proteger nossa propriedade intelectual. O Brasil tem que fazer o mesmo. Na opinião do embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, nessa entrevista ao Globo na quarta-feira, para o Brasil também preservar a propriedade intelectual das empresas que investem no país, tem que impedir que a gigante chinesa de tecnologia Huawei forneça equipamentos para a rede de 5G. Por trás desse aviso, está uma disputa global pelo domínio de uma tecnologia que dá uma nova dimensão à velocidade da rede. Os americanos também fizeram pressão sobre outros países, como o Reino Unido. Duas agências britânicas de informação e segurança fizeram uma análise detalhada dos riscos à rede 5G. O governo britânico disse que a decisão final foi difícil, mas acertada, que protege o Reino Unido de ataques agora e a longo prazo. Ao Reino Unido, a China prometeu uma retaliação pública e dolorosa. A China nega a existência de risco de espionagem. O cônsul-geral no Rio, Li Yang, chegou a afirmar que os Estados Unidos, que já baniram a empresa chinesa, perderam o timing da corrida do 5G. Disse também que a Huawei tem tecnologia de ponta, é mais competitiva e que os americanos atuam como bandidos nessa questão, ultrapassando os limites da disputa comercial. Enquanto a briga continua, o usuário brasileiro espera pelo leilão e as operadoras começam a buscar soluções. A partir de hoje, Brasília passa a ter uma internet até 12 vezes mais rápida. É um sonho para muita gente, é o sinal 5G que está chegando à capital. Mas essa experiência não quer dizer que a nova tecnologia já tenha chegado com tudo por aqui. Pelo contrário, há um longo caminho até o Brasil ter uma rede 5G de verdade, como já ocorre em outros grandes mercados, como o americano e o europeu. Eu sou o Roberto Malti, que hoje sem a Carolina Moran, e no ao ponto desta sexta-feira, o repórter de economia Bruno Rosa e o diretor da consultoria RKKG André Gildin dizem quando a rede 5G deve efetivamente chegar no Brasil e as diferenças dela para a solução intermediária que já é adotada pelas operadoras. Eles também analisam o impacto da guerra entre a China e os Estados Unidos para o consumidor brasileiro. Fique com a gente. Bruno Rosa, considerando todos os aspectos técnicos e também geopolíticos, a pandemia, quando é que a tecnologia, a rede 5G, chegará efetivamente no Brasil? A expectativa do leilão de 5G aqui no Brasil é que ela ocorra apenas agora em 2021. A previsão inicial era que esse leilão ocorresse esse ano, mas por conta de toda essa questão envolvendo o coronavírus e as incertezas em relação aos Estados Unidos e China, o governo decidiu empurrar esse cronograma do leilão do 5G para o ano que vem. Entre o leilão e o serviço, a nova tecnologia chegar nas empresas, na casa das pessoas, qual é a distância? Então, o leilão de 5G vai ter que ser feito porque o governo precisa vender as empresas de telecomunicações espaços de bandas, que são os espectros de telecomunicações, com espaço disponível para que elas ofereçam essa conectividade em uma velocidade maior que a atual. Então, como é que funciona? O governo, ano que vem, faz o leilão de 5G, a expectativa é que ocorra em meados de 2021, as empresas se habilitam, e aí as teles vão lá e compram esses espectros de frequência. Com isso, elas vão precisar investir nesses leilões, e aí você tem um delay mais ou menos de seis a um ano, até que esse serviço efetivamente comece a ser oferecido para o consumidor, para a gente ter, na realidade, um 5G real, que vai permitir uma velocidade até 20 vezes maior que a internet que a gente tem hoje no celular aqui no Brasil. Você pode não entender o que ele está falando, mas o que ele está segurando deve mudar a sua experiência com os smartphones. É um chip de celular de quinta geração, o 5G, chegando para substituir o 4G existente hoje. As alteradoras, nesse momento, já começam a fazer ofertas ao consumidor, falando do 5G, se valendo das estruturas já existentes, de 3G, de 4G. O quanto que isso é, de fato, 5G? Como é que funciona? Então, o que acontece hoje aqui no Brasil é um movimento que a gente está vendo em alguns países do exterior. As empresas estão desenvolvendo uma tecnologia nova que permite hoje você pegar, com base na tecnologia que você existe, então, vamos supor, você tem 2G, 3G e o 4G. Essas frequências, elas têm em alguns lugares, bandas, espaços ociosos. Então, o que as companhias fazem? Elas juntam todos esses espaços vazios, porque elas ganham uma capacidade maior de tráfego de dados, empacotam isso tudo numa coisa só e vendem como uma experiência 5G. Na verdade, o que a gente está vendo hoje de todas as teles aqui no Brasil, que eles estão anunciando 5G, trata-se, na verdade, de um quase 5G. É uma experiência 5G, que, por ter esses espaços vazios, essas bandas de frequências de telecomunicações, permitem as teles oferecerem aos consumidores uma velocidade um pouco maior. Hoje, estima-se aí que a velocidade desse quase 5G você ganha 10 vezes maior que a velocidade atual. É bom para o consumidor, sim, é muito bom para o consumidor, mas ainda longe do 5G real que a gente vai poder ter na final do ano que vem. Agora, Bruno, seja nessa experiência de 5G ou mesmo no 5G puro, esse que virá depois do leilão, para o consumidor em termos de tarifa, isso muda alguma coisa? O preço tende, sim, a ser um pouco maior. A gente ainda, obviamente, não sabe os preços, mas a tendência é que seja mais caro, sim, até porque é uma tecnologia nova. As teles vão fazer muitos investimentos nessas redes, então elas vão ter que obter o retorno financeiro disso. Então, obviamente, a gente pode esperar, já a princípio, duas coisas. Um preço mais caro de pacote de celular e, ao mesmo tempo, aparelhos mais caros. Nesse momento atual que as empresas de telefonia estão lançando esse, entre aspas, quase 5G, a gente já vê aí alguns aparelhos que estão sendo lançados com preços acima de 5 mil reais. Então, agora é esperar aí novos aparelhos virem para o Brasil para se ter uma concorrência maior para a gente começar a ver preços menores. Ainda não há muita definição sobre quais marcas vão poder chegar aqui no Brasil ainda, as empresas estão fazendo um pouco de mistério, mas a expectativa é que o mercado já é para o Black Friday, no fim desse ano, já tem uma concorrência. E as próprias empresas de telefonia vão usar esse marketing do 5G para tentarem salvar o ano de 2020 em relação ao seu faturamento, que a gente vê hoje as empresas de telefonia com a receita um pouco menor por conta da pandemia do coronavírus. Quando você fala em novos aparelhos, os aparelhos atuais, esses que a gente usa hoje, eles não vão poder dar essa experiência 5G ou mesmo o 5G puro? Não, não dão. Isso até é uma coisa muito importante para a gente ressaltar para o consumidor. Se ele quer ter uma experiência 5G, ele precisa primeiro ter um aparelho que seja habilitado para o 5G. Essa nova tecnologia que as empresas estão lançando nesse momento, que eles chamam de experiência 5G, você precisa de um aparelho habilitado para isso. Então, por isso, na hora de comprar um pacote, na hora de ir na empresa e optar por fazer esse tipo de serviço, é importante o consumidor perguntar se o aparelho roda em 5G. Hoje a gente só tem um aparelho aqui disponível no Brasil. A tendência é virem mais aparelhos, mas isso o consumidor sempre tem que ter em mente. O aparelho precisa ser específico e a informação precisa ser clara de que ele vai rodar naquela tecnologia específica. Some countries, including the United States, have expressed concerns that the Chinese government could use Huawei's phones and equipment for spying. That's on top of allegations like stealing trade secrets and bank fraud. Bom, agora vamos falar um pouco da disputa sobre o 5G. Existe uma pressão muito forte, você mesmo teve a oportunidade de entrevistar o Todd Chapman, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, e ele foi bastante claro em dizer que países podem ser prejudicados se mantiverem escolhas que envolvam a China nos leilões da nova tecnologia de telecomunicações. o quanto que isso vai influenciar a decisão brasileira? Esse é um ponto central em toda a discussão do 5G aqui no Brasil. Até agora, a gente estava vendo toda essa discussão de 5G, a briga entre os Estados Unidos e China, um pouco no mais distante da gente. Apesar do vice-presidente Hamilton Mourão já ter declarado em outros momentos que achava difícil a Huawei não ser uma fornecedora de 5G no Brasil, porque a gente sabe hoje que a Huawei tem uma participação relevante aqui no mercado brasileiro. Só para você ter uma ideia, a Huawei hoje tem uma participação de mercado aqui no Brasil de telefonia móvel de mais da metade de aparelhos de infraestrutura. Ou seja, metade da infraestrutura de telecomunicações aqui no Brasil é da Huawei. Então, quando a gente vê toda essa discussão envolvendo Estados Unidos e China, a gente começa agora a ficar um pouco preocupado, porque um embaixador em entrevista ao Globo, ele falou que haverá consequências. E um grande câmbio nisso é que agora podemos financiar não somente produtos que saem dos Estados Unidos, não somente empresas americanas fazendo investimentos agora, mas também projetos de interesse dos Estados Unidos e para os nossos aliados. E nós já decidimos, e eu já falei isso publicamente três meses atrás, eu acho que nós estamos abertos a oferecer esse financiamento àqueles que vão comprar produtos de fornecedores confiáveis, para não comprar daqueles que não são confiáveis. E por que ele está falando isso? Porque hoje os Estados Unidos argumentam basicamente que as empresas chinesas, como a Huawei e a Zetec, uma outra gigante de infraestrutura do setor, eles acusam essas empresas de espionagem, ou seja, por elas terem a rede de infraestrutura de telecomunicações, segundo os Estados Unidos, elas conseguem ter acesso a todas as informações que são trafegadas dentro dessa rede. E elas podem usar essas informações, ter acesso às informações, sempre que o governo de Pequim pedir. Então os Estados Unidos estão batendo nesse ponto, que é perigoso, porque há espionagem. Do outro lado, a Huawei se defende, fala que não, que a gente não faz espionagem. Então a gente está no meio dessa disputa. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos vêm pressionando seus principais aliados a bloquearem a Huawei. A gente já viu isso aí com os Estados Unidos, fazendo com a Austrália, Japão e Reino Unido, só para citar alguns casos. Agora a gente está vendo essa discussão chegando forte aqui no Brasil, porque o leilão de 5G começa a ganhar força. A Agência Nacional de Telecomunicações já está fazendo todo o trabalho necessário para dar encaminhamento ao leilão de 5G. Então o que a gente pode ver a partir de agora é uma pressão maior, uma disputa maior entre os Estados Unidos, China e o Brasil. Vale lembrar que o Brasil hoje é o quinto maior mercado do mundo. Então assim, há muitos bilhões de dólares envolvidos nessa disputa. Bruno Rosa, repórter de economia, muito obrigado pela sua participação aqui no Oponto e um ótimo trabalho. Obrigado, um abraço. André Gildim, para a gente sair do imaginário e levar para as questões práticas, para o usuário doméstico, para as empresas, o que muda quando chegar de fato o 5G no Brasil? Uma pergunta muito interessante. O 5G, primeiro que ele vai trazer uma velocidade muito maior do que a gente está acostumado hoje no 4G ou no 3G. Então se a gente olhar a evolução de velocidades, hoje a gente já tem uma velocidade razoavelmente boa no 4G. É claro que ainda um pouco aquém se você comparar com uma conexão de fibra, por exemplo, da sua casa. Mas o 5G definitivamente vai trazer uma velocidade muito maior, o que significa que para o usuário como nós, usuários normais, eu vou poder trafegar, por exemplo, streaming de vídeo, muito mais rápido, de altíssima qualidade, ultra high definition. A sensação de baixar alguma coisa vai ser extremamente muito mais rápida. Então, por exemplo, só a título de comparação, uma playlist do Spotify que eu baixo hoje leva mais ou menos dois minutos, eu levaria alguns segundos. Baixar um filme para assistir offline que eu levaria cinco minutos, isso levaria para mim alguns segundos também. Então, essa experiência é muito importante para o usuário. Além disso, se você olhar do ponto de vista de alguns outros serviços, como o gaming, participar de games online vai ficar também muito mais legal. ainda tenta fazer a linha de frente, vai garantindo mais uma eliminação e segurando, o boy back ainda tenta sair e a INTZ garante o barão. Porque no 5G, além da velocidade, existe uma questão que é a chamada latência, que é o tempo de resposta que o sistema dá para você. Então, se você está jogando um game online, é extremamente importante você ter um tempo de resposta. O 5G vai poder te dar uma experiência muito melhor como jogador. Então, isso para o usuário. Para as empresas, além de ter uma experiência de banda larga também, vai poder possibilitar novos serviços e aí caminhando talvez para a indústria 4.0. Então, são serviços de robotização, automatização, todos eles conectados. Então, a gente vê tanto lá de empresas como de usuários uma experiência mais interessante com serviços melhores para cada um deles. A paisagem por aqui vai mudar. Novas antenas, infraestrutura, tudo a partir do leilão das frequências 5G a ser feito pelo governo. Agora, para o usuário, o que significa uma escolha que inclua os chineses ou que não inclua os chineses e daí sim ela fica entre os outros países que detêm a tecnologia? É uma pergunta bastante interessante. Se a gente tirar da resposta a questão geopolítica e olhar do ponto de vista tanto de tecnologia como de experiência do usuário, praticamente não muda nada. Hoje você tem fornecedores chineses, americanos, nórdicos e europeus de modo geral que fornecem tanto a infraestrutura para a rede 5G quanto o terminal, o aparelho celular ou o terminal o sensor 5G. Então, do ponto de vista de serviços para o usuário final, basicamente não muda nada. A questão é muito mais qual é o preço que isso vai chegar para o usuário. Isso talvez independe de quem é o fornecedor de tecnologia e muito mais do modelo de negócio das operadoras. E como é que se faz essa conta? Como é que o usuário sabe qual é a escolha que vai ser mais cara ou mais barata para ele? Se você olhar no mundo o que já foi implantado de 5G, então se você pegar alguns exemplos interessantes. SK Telecom na Coreia do Sul foi uma das primeiras a implantar 5G. O que eles colocaram para os usuários? Planos de altíssima capacidade, então planos de 300 giga com preço bastante premium. E os planos menores com preços mais baratos do que o que eles tinham no 4G. Para justamente forçar o usuário a ter uma experiência melhor no 5G e acabar migrando para planos maiores. Então esse é o lado da Coreia. Se você olhar aqui nos Estados Unidos por exemplo que tem praticamente fornecedores não chineses, você tem também modelos muito parecidos. Então AT&T, T-Mobile e Sprint todas elas não cobram valor adicional para o pacote de 5G. Já a Verizon cobra um pacote um valor de 10 dólares por uso do 5G ilimitado. Então se a gente olhar o que está acontecendo nas operadoras do mundo afora, eu diria que não tem diferença para o usuário se vai ser chinês ou americano ou nórdico. de novo, é muito mais uma questão do qual o modelo que a operadora tem que implantar para migrar os seus usuários para a rede de 5G. E o risco de bisbilhotarem os nossos dados aumenta se os chineses estiverem presentes? Essa é uma questão também muito geopolítica. Do ponto de vista de tecnologia, todas elas têm serviço de proteção de dados, têm criptografia, todas elas devem obedecer as leis gerais de proteção de dados aqui ou lá fora, enfim, eu acho que todas elas estariam dentro do mesmo arcabouço regulatório ou tecnológico. Então, para mim, eu não consigo fazer essa diferenciação se é chinesse ou se é americano em termos de risco de dados. André, para a gente terminar, a gente pode dizer que quando as pessoas estiverem 5G no Brasil vai ser igual ao 5G, o uso, a experiência, vai ser igual ao que tem na Coreia, ao que tem nos Estados Unidos, ao que tem na Europa? Nesse primeiro momento em que as operadoras estão implantando um pré-5G, eu diria, o que a gente chama a parte técnica do TSS, que é reutilizar, na verdade, o mesmo espectro de frequência que tem hoje, a experiência ainda vai ficar, ou seja, você vai ter uma velocidade de banda larga dez vezes maior do que o 4G. É claro que a partir do momento que a gente tem a licitação de novo espectro e tenha já condição de ter um 5G com velocidades de 40 vezes maior do que o 4G, aí sim a gente vai ter uma experiência próxima do que dos outros países. E claro, os outros países lançaram antes suas redes, um ano, um ano e meio atrás. Então, a gente está nessa corrida aqui para chegar próximo do serviço que eles têm hoje. mas eu diria que talvez em curto espaço de tempo a gente tem condição de ter serviços muito próximos do que é oferecido hoje pelas operadoras lá fora. André Gildin, diretor da RKKG Consultoria, muito obrigado pela sua participação aqui no Aponto e um ótimo trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau.